Música Entre os dias 23 e 28 de setembro, aconteceu o Festival de Violão da URGS. O evento, que chegou a sua 8ª edição, trouxe grandes violonistas, nacionais e internacionais, que ministraram palestras, oficinas e se apresentaram em concertos. Representa um momento que a gente tem para fazer um intercâmbio muito forte com professores e com alunos de fora daqui. Então, todo ano, nós temos vários professores de várias partes do Brasil e de outros países que visitam o Festival de Violão, vêm tocar, dar aulas, dar palestras, participar das atividades em geral. Não só então eles têm um intercâmbio muito grande com os nossos alunos aqui, como nós também recebemos muitos alunos de fora. É muito importante porque uma universidade sempre é o semillero de profissionais em todas as áreas. E que em uma universidade tenha um evento desta natureza, já seja de guitarra ou de qualquer outro instrumento, pode, de alguma maneira, ter um impacto muito bom na sociedade. É importante que em todas as universidades existam festivais desta natureza, não somente de música, podem ser de dança ou de qualquer disciplina artística. Penso que favorece muito a todo o ambiente da guitarra, porque se beneficiam os estudantes, os maestros, e se pode compartilhar a música em um ambiente muito agradável. A importância do festival é trazer o público em geral para conhecer a arte do violão, saber o que está sendo feito na universidade, conhecer os artistas, atuantes, os alunos também. É legal a gente também poder mostrar o nosso trabalho para fora da universidade. Sempre tenho o interesse de conhecer muita gente na área, que estão também como eu, querendo aprender sempre, descobrir coisas novas. Como eu sou aluna do curso de violão, a gente é muito estimulada a participar do festival, e tem muitos convidados interessantes e oficinas que conversam com as matérias que a gente tem em aula. Como o festival de violão é importante essa difusão do instrumento perante a sociedade, então ela tem um caráter social também, a fim de promover o violão, e para que incentivem também novos estudantes a seguirem nessa área. Eu acho de suma importância, sou suspeito para falar como violonista, acho que o violão brasileiro é uma escola super importante, e aí ser valorizado também pela academia, e o perfil que eles estão demonstrando, trazer gente de várias escolas do violão, abrir realmente para todos os estilos, eu acho fantástico. A gente sempre sai com uma energia diferente desses festivais. Quando acontece nesse ambiente universitário, ainda é mais legal, porque a universidade é onde o conhecimento está circulando, então ela tem essa facilidade, esse papel agregador. O festival é aberto a todos, ele é feito pela universidade, mas ele beneficia não só os alunos daqui. Então é como um presente que nós damos a Porto Alegre, porque todos os concertos são feitos com entrada gratuita. E nós procuramos também sempre atender uma certa variedade cultural. Então, apesar de que o violão que é mais ensinado na universidade é o violão que é mais erudito, vários dos convidados que participam no festival são violonistas de estilo nativista, de jazz, de música popular, e também erudito. Esse acontecimento é tão importante para o nosso curso, para a pós-graduação, para o Instituto de Artes, e para a universidade, porque ele congrega tanto essa questão da pesquisa, do ensino, do instrumento. De alguma maneira, formamos parte todos da América Latina. De alguma maneira, todos temos os mesmos interesses como artistas ou como guitarristas. Poder vincular com outro tipo de músicos ou artistas em outro lugar, inclusive que falem em outro idioma, como aqui no Brasil, é muito importante e foi muito gratificante para mim. A grande importância desses encontros é ouvir novas opiniões, ouvir outras vertentes, mesmo que elas se confrontem, poder saber que existe gente que pensa de um jeito diferente, e isso tudo colocar de uma forma muito democrática. Olha, existem várias maneiras de se pensar, no nosso caso específico, de se pensar o violão, e todas são válidas. Então acho que esse contato com todas as vertentes é fantástico, que só vai fazer crescer a turma toda aí.